Olha, estamos no agosto lilás, né? Que é o mês de enfrentamento contra todo tipo de violência contra a mulher. Mas mesmo assim, vamos noticiar mais um caso de violência, dessa vez de importunação sexual, que vem lá do sertão de Delmiro Gouveia. Uma jovem de 24 anos usou as redes sociais para desabafar sobre o que aconteceu. Ela relatou momentos de constrangimento que vivenciou, né? Um caso de importunação sexual. E a gente já vai ao vivo aqui com o repórter Alan Garcia, que vai explicar exatamente o que foi que aconteceu com essa jovem nela, que fez o depoimento, isso viralizou e teve consequências, né? Já para esse suposto abusador, que ela conta que ele fez uma coisa muito grave. O que foi que houve, Alan? Olha que história. Hoje, a vítima é Jocene Oliveira. Infelizmente, né? Mais uma história a gente traz aqui para contar. A Jocene gravou um vídeo na internet contando tudo o que passou. A gente recebeu esse vídeo. Nós vamos divulgar daqui a pouquinho. E o que me chamou mais a atenção nesse vídeo foi uma seguinte frase da Jocene. Quando ela disse assim, abre aspas, É horrível ser agarrada, ser beijada por um homem que você não quer. E ele ainda oferece dinheiro como se você estivesse ali para isso. Muito forte esse depoimento. Tanto é que, pelo menos a minha percepção nesse vídeo que a gente vai exibir daqui a pouco, é que a Jocene está muito mais abalada psicologicamente do que fisicamente. Fisicamente porque ela também foi agredida. Afinal de contas, o homem segurou Jocene para tentar beijá-la, sem deixar ela sair do espaço que ela queria fugir diante dessa importunação sexual. Mas, claro, a polícia é quem vai dizer o que aconteceu diante do relato da Jocene. A gente vai exibir esse vídeo agora, que ela colocou nas redes sociais com muita coragem. Depois a gente volta para conversar mais um pouquinho. Vamos assistir. Gente, é muito difícil para mim estar aqui, mostrando minha cara. Para contar para vocês que eu sofri um assédio hoje, eu fui atrás de um transporte para me estudar na Secretaria de Transporte, com o secretário Léo. Fui sozinha. Se eu soubesse que ia ser da forma que foi, eu nunca tinha ido sozinha. E chegando lá, ele... me ajudou, né? Diz que eu estava ligando para o motorista para saber a rota, a hora e tudo. Aí começou com as conversas, puxar uns assuntos, dizendo que eu era muito bonita, me dando conselho, algumas coisas, dizendo que eu queria me ajudar. E aí, na hora de levantar para ir embora, ele tentou me abraçar, tentou me beijar. Eu disse que não queria. Insistindo, só um beijo. Eu sei que na hora era para eu não ter gritado, era para eu não ter feito alguma coisa, mas na hora eu só congelei, sabe? Eu não... Eu estava assustada, não consegui reagir, sabe? O meu pai e outras pessoas me encorajaram a... a ir fazer a denúncia. Gente, acabei de chegar na delegacia. Minha cabeça está... explodindo. Eu não estou bem, meu corpo não está bem, minha mente não está bem, mas... tive coragem, fiz minha parte, fiz a denúncia. O CEAM me ajudou bastante. As meninas da sala de lá, isso que é uma sala de acolhimento, as mulheres lá na delegacia, elas me acolheram bastante, me ajudaram, me proporcionaram todo acolhimento possível, sabe? todo apoio na hora da denúncia, pós-denúncia também. Estão me apoiando bastante a patrulha feminina, o CEAM, todas as mulheres que estão envolvidas. Não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu, de que Jocene está muito mais abalada psicologicamente do que fisicamente, né? Mas, claro, deve estar com o corpo também ali dolorido, eu diria até do nojo que ela deve estar sentindo nesse momento desse homem, que é diretor de transportes, ali da Secretaria de Educação da Prefeitura de Delmiro Gouveia. Nós estamos tentando falar com ele, que, segundo Jocene, é um homem suspeito pela importunação sexual sofrida por ela. A prefeita de Delmiro Gouveia publicou nas redes sociais dela que, por ser mulher, não compactua compactua com o que aconteceu e que, por isso, afastou provisoriamente o funcionário público do cargo que ele exerce de diretor de transportes escolar na Prefeitura de Delmiro Gouveia, vai aguardar o fim do inquérito para tomar a decisão definitiva. Vamos aguardar também o que vai dizer a polícia e a justiça no final dessa história. está aí, Beatriz. Infelizmente, mais um caso. Hoje, Jocene. No mês passado, tivemos a Mônica, que chegou até a ser pior, foi assassinada. Amanhã, semana que vem, qual história vamos trazer de uma mulher agredida, violentada, assassinada aqui em Alagoas? Tem me chamado muita atenção que muitos casos como esse da Jocene de violência contra a mulher estão sendo registrados de uma forma absurda na sua quantidade, nos seus números, no interior daqui de Alagoas. Não sei se você também percebeu isso, mas toda vez que a gente vem aqui no Cidade contar essa história, eu me espanto com a quantidade de casos que tem sido registrado no interior de Alagoas. em Alagoas.